Olá, alunos! Então, como que a gente vai fazer a avaliação de dados qualitativos? Então, a gente fez a avaliação da nossa tabela aqui, e daí a nossa tabela tem alguns dados que são qualitativos. Então, para fazer a avaliação dos dados, nós vamos dividir em três partes. Avaliação, esse primeiro vídeo vai ser como fazer a avaliação de uma variável qualitativa, depois a gente vai ver que é igual para nominal e ordinal, como fazer a avaliação, trabalhar os dados de uma variável quantitativa discreta e, na próxima aula, como fazer a avaliação de uma variável quantitativa contínua, certo? Então, hoje a gente vai ver aqui nesse vídeo como fazer a avaliação de uma variável qualitativa, de uma variável qualitativa, independente se for ordinal ou nominal. No caso, a gente só tem nominal porque a gente não fez nenhuma variável ordinal na nossa pesquisa, tá? Então, vamos ver aqui, vamos escolher um, a gente escolheu o tipo sanguíneo. Então, a gente tem aqui todas as variáveis. O que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, você tem que calcular a frequência de quantos alunos tem esse tipo sanguíneo. Então, você vai ver quais são os tipos sanguíneos. Nós temos o tipo A, o tipo B, o AB e o O. E também tem aqueles alunos que não responderam, sem informação. E a gente coloca aqui o total de alunos que participaram. Então, qual é a frequência? Então, quantos alunos A tem dos nossos 52 alunos que fizeram a pesquisa? Eu quero saber quantos alunos tem o tipo A. Então, quem for fazer de forma manual vai ter que contar um a um. Então, eu tenho A, um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante. E os alunos que forem usar o Excel, vocês vão vir aqui, clica no quadradinho aqui da frequência. Eu quero calcular a frequência, a quantidade de alunos do tipo A. Quanto que isso se repete? Eu vou em função aqui, Fx, servir função. Vou escolher aqui a categoria estatística e conte C. Então, nessa função conte C, eu vou selecionar o intervalo. Qual o intervalo que eu quero saber? Todos os pacientes, todos os alunos aqui do tipo O, do sistema sanguíneo. Então, todas as variáveis aqui, tipo sanguíneo, eu vou selecionar. Eu vou apertar aqui F4, que daí eu fixo os valores, certo? Então, quando você coloca F4, ele vai aparecer o cifrão aqui entre as letras da coluna, que é a coluna H. Aparece um cifrão. Se eu só cliquei aqui, F4, ele apareceu. E qual o critério? Eu quero saber quais são do tipo, eu venho aqui no nosso quadro, quais são do tipo A, certo? Então, ele já conta para mim que são 18, certo? São 18 alunos que tem o tipo sanguíneo A. Mas isso aqui você pode fazer de forma manual. No Excel feito isso, selecionar, eu só clico aqui do ladinho, o maisinho aparece, eu arrasto para cá. Ele já vai me dizer que tem 3B, 4AB, 20O e 7 sem identificação. Eu vou colocar aqui, posso colocar a soma disso, igual soma, e vou selecionar quantos alunos, seleciono a minha coluna inteira aqui, quantos alunos participaram dessa pesquisa. E deu, eu coloco igual soma, não preciso selecionar, é só vir aqui, pegar a quantidade de aluno. E deu 52 alunos que participaram. Então, dessa forma, eu tenho a frequência de alunos. Como que eu calculo a frequência relativa? Eu pego a frequência e divido pelo tamanho da amostra. Então, eu vou pegar aqui a frequência de tipo A e vou dividir pelo total de alunos, certo? Então, vou fazendo 1 a 1, eu vou ter lá 0,34 a minha frequência relativa. Então, eu vou fazendo isso 1 por 1. Eu posso usar a fórmula do Excel ou posso fazer 1 por 1, dividido pelo total de alunos. Então, você faz aqui, frequência de A dividido, de AB dividido pelo total, você tem a frequência relativa. Aqui, mesma coisa, O dividido pelo total de alunos e igual o número de 100 identificação divididos pelo total de alunos. Então, isso é fácil, porque daí você vai pegar o total e dividir sempre pela frequência de alunos. E essa soma aqui, se eu somar essa coluna inteira, se eu somar tudo isso aqui, vai ter que dar 1, certo? Fiz aqui, deu 1. E aqui, coloco igual a esse, ele já me dá a porcentagem, certo? Então, já me deu a porcentagem aqui de alunos, 34% de alunos. E daí, dessa forma, eu dou igual a esse, ele já vai dando a porcentagem. É só você pegar esse número aqui e multiplicar, que o Excel faz essa correção automaticamente. Mas é só você pegar esse valor e multiplicar por 100. 0,34 vezes 100 dá 34%. Dessa forma, a soma da porcentagem aqui tem que dar quanto? Se é 100%, tem que dar 100. Então, dessa forma, a gente consegue calcular a frequência percentual. Que é quantos porcento dos alunos tem tipo A. 34% dessa amostra de alunos de farmácia e biomedicina tem sangue tipo A. 5%, 6% quase tem B. 7% AB. 38% AB. Ó. E 13% não sabem o seu tipo sanguíneo. Dessa forma, aqui também já dá a probabilidade. Se você encontrar um aluno da sua sala, a chance dele ser do tipo A é de 34%. E a probabilidade dele ser do tipo A é de 38%. Então, se você perguntar para qualquer aluno da sua sala, quase 80% da sua sala, em torno de 75%, o EA, o EO dos alunos. Então, você pode fazer também a frequência acumulada. Dessa forma, a gente viu como fazer a avaliação de uma variável qualitativa. Nós vamos pegar a variável, achar a frequência, quantos alunos têm dessa frequência, achar a frequência relativa, que é simplesmente diminuir, dividir a frequência pelo total da amostra, e depois, só multiplicar por 100, eu tenho a minha variável percentual. Então, vamos lá.